Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú. Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú. Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú. Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú. Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú. Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú. Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú. Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú. Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú. Perú News, hoje é tudo, o que vocês devem saber sobre Perú.